Estava sentado na mesa de um bar Sem ter o que fazer vendo o tempo passar Quando de repente chega um velho amigo Que há muito eu não via e a conversa rolou Conversa de bar, conversa do além A conversa era fluente e a conversa era do bem Como vai a vida, o que anda fazendo, o que tem inventado, o que pensa em fazer Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Quando criança eu entrei na escola Lá achei que era tudo que havia no meu lugar O tempo passou, comecei a pensar Comecei a questionar o que estava a aprender Descobri que o sistema pode alienar Seguir as regras nunca irá pensar Logo percebeu, vamos te expulsar Aluno obediente, é proibido de pensar Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Fui à igreja tentando me ajeitar No início era ótimo, achei que era o meu lugar O tempo passou, a coisa mudou Eu via muito erro, comecei a questionar Comecei a perguntar o que estou fazendo aqui Roubaram minha grana, roubaram minha alma Roubaram minha vida, atrofiaram meu cérebro Troca ofereceram uma escada para o céu Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Revoltado com tudo, resolvi apelar Entrei para o crime, comecei a aprontar Cagada daqui, cagada dali Não demorou muito, minha casa caiu Puxei uma cana, minha vida roubou Conheci o outro lado e agora eu sei Que bandido e polícia têm a mesma missão Só se separam pelas grades da prisão Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Numa manhã, quando eu acordei Olhei para o espelho e me reconheci Imagem e semelhança do Criador Criação e criador em perfeita sintonia Naquele dia em diante comecei a perceber Que tudo que eu buscava estava dentro de mim E nunca mais seguiria alguém E o único caminho era fazer o bem Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Fazer o bem sem olhar a quem Respeite o pai e a mãe também Que briguem as ideias, que não briguem os homens Veja o sol nascer, veja o sol se cor Durma bem, sonha em bem Se viva bem, siga além Ame alguém Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Estou tentando me encontrar Então, em outrindo-se Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal